Todo mundo fica um tempão escolhendo um filme pra assistir. Roda o menu inteiro e quando já viu... Pô, já gastou quase o tempo do filme todo. A gente quer ajudar você. Nossa equipe de especialistas tem sempre uma sugestão legal. E não é só sobre as grandes bilheterias não, tá? Nossa ideia é justamente fugir do óbvio, né? Nossa ideia não é óbvia, desculpa, falei errado. A gente pesquisa, se informa, busca curiosidades, bastidores... E vira um atalho entre as pessoas e os filmes que podem ser a cara delas. Porque um filme é muito mais do que um cartaz bonito, né? E aí, será que o filme que você tá pensando vale a pena assistir?